Por amar você Sentimento que machuca no meu peito Fere o coração, invade o pensamento Me faz te amar Cada dia eu sentir teu amor me alegrar As lutas no caminho são bastante Vitória eu sei que Cristo me garante E eu não vou parar Por mais que o inimigo tenta me impedir É por amar você que estou aqui É por amor também que vou vencer É por amar você Me lembro quando eu tava perdido E um pouco distraído Tu me tirou da solidão Me lembro quando desce o seu amor Eu era um sofredor Tu me tiraste do chão Me lembro quando eu tava nas trevas Tinha perdido a guerra Você me trouxe a luz Hoje eu amo de verdade O meu Senhor Jesus Hoje eu amo de verdade o meu Senhor Jesus Hoje eu amo de verdade o meu Senhor Jesus Hoje eu amo de verdade o meu Senhor Jesus Hoje eu amo de verdade o meu Senhor Jesus Sentir sobre было eu Bendito e o meu Senhor Jesus Hoje eu amo de verdade O meu Senhor Jesus Hoje eu amo de verdade o meu Senhor Jesus Hoje eu amo de verdade o Senhor Jesus Obrigado.